Se liga só em como desbloquear o seu PS3 e veja como fazer isso. Primeiramente eu vou estar deixando o link aí dos comentários, que é o link do RAM 4.90. Logo em seguida vocês vão extrair ele, vai vir essas três pastas. Basicamente essas três pastas você tem que soltar na raiz do pendrive. Eu recomendo o pendrive no mínimo de 16GB. Pode ser de 8, mas eu recomendo 16, para ter um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de alívio. Logo em seguida vocês formatam ele e deixam ele limpinho. E depois é só copiar e colar no pendrive. Depois de ter feito isso, conecta o pendrive no PS3 e também o seu controle via a cabo, beleza? Depois de tudo feito, ligue ele. Depois de ligado vai em atualização do sistema. Atualizar por mídia de armazenamento. E vai estar lá, RAM 4.90. Dispositivo USB. Aperta sim e vai estar carregando todo o processo de atualização do RAM, certo? Que é o desbloqueio que você precisa para poder instalar muitos e muitos jogos nele. Logo em seguida vai vir essa tela aqui para não desligar o PS3. Então você só espera, não precisa fazer nada. Só esperar carregar. Depois de concluído vocês vão no navegador de internet. Aperta triângulo, vão em ferramentas. E começa a escolher os cookies. Excluir históricos de pesquisa. Excluir cache. E também excluir informações de autenticação. Aí depois de tudo feito, voltem à tela inicial, beleza? E podem clicar no navegador de novo. Aí na barra de pesquisa do seu navegador, vocês vão clicar ps3exploied.me. Vão escrever basicamente isso. ps3exploied.me E vocês vão estar entrando nesse site do ps3exploied. Vão em ps3rem. Vão em ps3rem autoinstaller. Vai estar instalando o RAM. Deixa carregar. Depois de carregado, vocês vão em ferramentas. Vão em página inicial. Usar atual. E dá um ok. Depois disso vocês apertam bola e saem do navegador de novo. Depois entram no navegador. E aí vai aparecer essa tela. Vocês cliquem em não salvar. Beleza. Aí coloca pra instalar. Depois disso, fechem o navegador. E vai estar baixando todos os arquivos do RAM. Depois de concluído, vocês dão bola. Aí vai baixar de novo. Aí é só esperar tranquilamente. Vai estar desligando o seu ps3. Normal isso aí. Não se preocupe. Depois de desligar, já vai aparecer o símbolo do RAM. Significa que foi concluído com perfeição. E como vocês podem ver, o RAM já foi instalado. Ele basicamente é o desbloqueio onde você instala várias e várias lojas nele. E se vocês quiserem um vídeo explicando basicamente quais são as melhores lojas, deixe nos comentários. E aí E aí